Brisa, segunda-feira, dia do quadro, temos vagas, então, sem enrolação, roda a vinheta. Bom, hoje eu peço até pra nossa querida Aldri Oliveira, posso permanecer aqui sentadinho por causa daquela fratura, uma pequena fratura na L2, e a gente fica nessa distância, pra você tá tudo bem? Saúde em primeiro lugar, Mota. Obrigado, obrigado mesmo, de coração agradeço. Então, o que você trouxe pra gente hoje, Aldri? Mota, a gente foi até Canoas, uma empresária que teve uma iniciativa muito bacana dentro do seu espaço de beleza, inovando e colocando um ateliê de roupas, gerando oportunidade, atendendo uma demanda nova que tá surgindo aí no mercado. Então, tá aí no BT, pra você que quiser assistir e se inspirar. Vamos lá! O mercado da moda e da beleza está se reinventando cada vez mais. Pensando nisso, o Temos Vagas veio até Canoas pra mostrar pra vocês uma iniciativa, um tanto quanto diferente, que traz moda e também traz a beleza num mesmo negócio. Acompanhe na reportagem que nós vamos mostrar pra vocês a história de sucesso da Mayara DeMarc. O segmento da beleza está se reinventando e colocando, inclusive, microlojas dentro do seu estabelecimento. Onde as clientes que vêm pra cuidar da sua beleza também podem aproveitar e garantir looks novos. Eu estou com a Mayara, que é proprietária aqui do Espaço de Beleza, e ela vai contar pra nós sobre como começou, de onde que surgiu essa ideia, Mayara. Tava contando pra nós aqui nos bastidores que foi durante a pandemia, então foi uma ideia ousada, inclusive. Sim, foi... Um dia eu estava em casa, conversando com minha mãe e com meu pai, e aí surgiu a ideia de a mãe botar a loja. A mãe estava demais em casa e tal, eu disse, não, vamos pro salão comigo. Aí ela abriu a loja e tudo mais, foi em março, fechou todos os estabelecimentos na pandemia, em abril ela montou a loja. Aí há dois anos atrás eu comprei o ponto aqui onde a gente tem o salão agora, onde a gente já trabalhava antes. E como é que tu vê esse mercado? Uma vez que fazem, em média, três anos, né, que vocês deram esse primeiro passo, e a expansão do negócio foi acontecendo de uma forma natural. Como é que tu vê esse mercado? Ele tá em crescimento, tá aquecido? Sim, cada vez cresce mais. A gente vê pelo nosso faturamento que, claro, é altos e baixos, né? Meses melhores, meses mais fracos. Mas o crescimento é absurdo. Esse ano, principalmente, o movimento deu um boom, assim. Hoje vocês estão, inclusive, com um evento aí pra atrair mais clientes, né? É necessário ter essas ações com frequência pra que seja renovada, né? Inclusive o público que frequenta. Sim, eu tento fazer uma vez por mês esses eventos, assim, com preço bem menor, com descontos nos produtos, a mãe coloca desconto na loja também, pra movimentar e pra ser bom para as clientes também. A gente faz sempre um coquetel junto. A Laura Mota, ela é a pessoa que recepciona essas clientes que chegam aqui pra ser atendidas, com muita gentileza, inclusive, que nos recebeu muito bem. E a Laura fica aqui na recepção, mas ela também tem outras atividades. E, Laura, tu és carteira assinada, tu tem registro na carteira. Sua carteira assinada. Uhum. E o que tu considera um diferencial pra uma menina da tua idade, que quer se tornar uma recepcionista, ou que quer entrar no mercado de trabalho e não sabe como fazer? Diferencial é proatividade, ser simpática, tratar bem todos os clientes. Isso aí. Eu estou com a senhora Iládia. Ela é responsável por esse ateliê de roupas, que fica no mesmo espaço, e ela é mãe da Mayara. Então, é mãe e filha trabalhando juntas. E olha que fica uma ideia bem legal, inclusive, né? Que idade a senhora tem? 58. 58 anos em plena atividade? Sim, com certeza. Muita disposição pra trabalhar. E qual é o seu horário aqui, que a senhora costuma fazer? De repente, 8 horas eu tô aqui. Até as 7, 7 e meia da noite. E o fluxo de atendimento não para? Eu só descanso domingo e segunda que eu tô em casa. Nós invadimos, Mota, o ateliê da Daniele, que está em pleno atendimento com a mão na massa, inclusive, né, Daniele? Conta pra nós o que que tu tá fazendo, que técnica é essa? Eu tô fazendo um design de sobrancelha com rena. Vou tirar aqui a máscara. Eu tô fazendo um design de sobrancelha com rena. Minha aplicação da rena, agora eu tô fazendo nela. Aí a gente vai aplicar e vai deixar agindo e depois remove a rena dela. E dá pra tirar uma renda legal. Dá pra tirar uma renda bem legal. Eu aconselho bastante. A área da beleza é uma área que não para nunca, né? Então, é uma área que eu aconselho demais. Quem quer empreender, a área da beleza é uma área muito boa, muito boa mesmo. Muito bem. Bom, hoje, excepcionalmente, nós não iremos apresentar os cards com as vagas de emprego. Você encontra todos eles nas redes sociais do Porto Alegre 24 Horas e também aqui do Grupo Band RS. Mas eu tenho uma pergunta pra te fazer, Aldria, antes de terminar o programa. Teu programa na internet. Quando? Amanhã, né? Temos vagas amanhã, inclusive com novas oportunidades de emprego sendo divulgadas. Nós vamos estar conversando com a Amanda Trojan. Ela é uma empresária do segmento da beleza. E ela tem uma linha de joias que são autorais. Ela que faz. E ela é médica veterinária, olha que legal. Então, ela tá empreendendo sendo médica. Legal. Amanhã, que horas? 20 horas. 20 horas. Tá certo. Obrigado, Aldri. Boa semana pra você. Obrigada, Amanda. Boa semana. Obrigada, Rob. E aí